Oi gente, tudo bem com vocês, né? Começando mais um vlog aqui no canal e eu tô esquecendo de falar toda vez o dia da semana, hoje é sábado, agora já são, deixa eu ver que horas, 11h21, 11h21, desde a hora que eu cheguei aqui na loja que eu tô tentando começar um mini provador, mas tá movimentado, mas sabe aquele dia que é movimento de troca, aí tem movimento, mas não vende, sabe? A gente não vem, olha, experimenta, gosta, mas não compra. É esse dia hoje, amém que vai mudar, né? Vamos esperar que mude, hoje o dia tá muito bonito, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês. Viu gente, tá um dia ensalarado. E hoje, gente, é início de mês, hoje é dia 4 de dezembro, início de mês, a gente espera por muitas vendas, né? Então, vamos profetizar que vai melhorar. Tô aqui com a minha garrafinha de água que tá muito quente, então bebo toda hora. Eu deixei rodando ali, né? Fiz uma mini make e hoje eu não passei nenhum nadador no rosto, passei uma sombra mais pro lado de coral e vou tirar a foto das peças que eu ainda não tenho. É. E vou... Tem umas peças que eu já tenho em foto, mas eu vou fazer foto nova, que é a peça mais antiga. E é isso, aproveitar que hoje eu acordei animada. Então, esse vestido aqui, gente, não saiu até hoje, por quê? Eu trouxe ele no início de setembro, ele é lindo, mas é amarelo. E amarelo, pouquíssimas pessoas gostam de amarelo, gente. Quem gosta de amarelo é tipo assim, aí eu amo amarelo, mas as outras pessoas odeiam amarelo, ó. As costas dele é lindas, ele tem fenda nas duas laterais, ele é todo forrado e ele custa apenas 80 reais e ele não saiu. Mas, vou fazer fotos lindíssimas dele e ele vai sair. Ele tem que sair. Depois de 300 mil anos, eu coloquei o bode, que eu tinha esquecido de tirar a foto. Coloquei, vou tirar a foto dele aqui, ó. Achei lindo também, coloquei com a minha, com a de leque, porque eu achei que esse look aqui ficou um arraso, gente. Lindo. Meio dia e 43, esse aqui provavelmente vai ser o último lookinho. Fiz só três looks hoje com esse, mas tá ótimo, já dei uma atualizada lá no feed da loja e já dá aquele up, né. Gente, tô tentando fazer provador três vezes na semana, pelo menos, porque eu acho que fica melhor o conteúdo, não fica aquelas fotos repetidas. Nossa, tem hora que a gente pode nem postar a foto, né. Só porque a gente tá enjoada. Eu coloquei o lacinho desse cropped pra dentro, porque aqui já tem essa amarração. Então, pra não ficar muita informação, tá vendo, ó. Vou colocar direitinho aqui, pra tá tirando as fotos. Gostei desse lookinho. O que vocês acharam? Oi, gente, continuação do nosso vlog. Hoje é uma segunda-feira, agora são 4h23, amigável, tem vazio ali. Tô com esse lip balm hidratante de boca aqui, que eu tava passando na minha boca. Era pra eu ter feito mini provador hoje, de novo, né, eu fiz sábado, mas eu acordei tão cansada, nem parece que foi final de semana. Daí eu não fiz, mas amanhã eu tenho que fazer sem falta. Tem até essa roupinha aqui que eu tinha deixado, ó, esse lookinho branco pra fazer foto. Ficou o dia todo aqui na poltrona e eu não fiz. Estou muito cansada hoje, agora abriu um solzinho, mas tava chovendo. Gente, o bom é que eu só apareço aqui comendo, né. Hoje é uma sexta-feira, eu vou almoçar agora essa omelete aqui. Tô morrendo de fome. Vou continuar o vlog pra vocês, que era pra ter terminado já, na verdade, né. Gente do céu, já vai dar 4 horas da tarde, eu esqueci do vlog. Mas agora que eu comecei a fazer as fotos, a gente tirou foto lá de fora, desse lookinho, ó. É uma calça pantacura, eu mostrei aqui pra vocês, ficou só uma preta, uma azul e uma coral. Daí eu tô tirando foto, coloquei com esse modal aqui, esse altinho que eu já deixo aqui na loja e prendi o cabelo. O cabelo tava solto, coloquei essa tiarinha e coloquei, gente, um acessório. Como a gente tirou lá de fora, eu coloquei esse óculos aqui, ó. Coloquei esse óculos, deixei aqui as coisas que eu quero fazer a minha unha hoje, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, vou ter que fazer amanhã. Ó, vou usar esses dois esmaltes. Gente, eu vou viajar domingo agora. Então, vocês viram ali, até o esmalte eu coloquei, eu quero passar já pro final de ano. Vou pro Brás, domingo. E é isso, espero que tenha muitas coisas bonitas, né, pro Natal, pro Ano Novo. Provavelmente vai ser minha última viagem desse ano, mas eu venho aqui atualizar vocês, tá bom? E quero terminar esse vlog hoje, pra eu postar no canal pra vocês, porque essa semana não teve vídeo no canal. Não teve, mas semana que vem vai ter vídeo de viagem, se eu conseguir, e vídeo de novidade, tá bom? Quero fazer uma make bem linda. Vocês estão animadas pro Natal? Deixa eu mostrar, tá aqui a roupinha do provador, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu vou fazer um feed de três. Aí vai ser esse lookinho aqui que eu tô, três fotos no feed, né? É, uma foto com essa pantalha preta e o modal verde, olha que cor linda. E cadê o outro? Ah, tá aqui o outro. Ali tá a minha roupa ali dentro. Ó, e essa canelada, no mescla com a calça coral. Essa daqui parou de vender também, que eu nunca mais eu postei, gente. Nunca mais, o que vendeu foi aqui na loja. Tem umas coisas que a gente para de postar assim, né? E aí não vai de mês, não. Mas tá bom. Coloquei aqui o modal verde, com a pretinha. Amei. Deixei o saldo, porque pra plantar a cor é preta. Acho que vai ficar muito pesado se eu colocar a outra cor aqui embaixo. Mas no outro... Na outra cor eu quero mudar o sapato. Queria colocar um tênis. Só que o que eu tô aqui, eu não sei se vai dar certo. Então, Mara, que dê, né? Gente, o ventilador tem que ser ligado o tempo inteiro, porque tá muito quente aqui na cidade. Amores, acabei de fazer, ó. Fiz com o último lookinho. Vou postar lá no feed. Se você não segue o Instagram da loja, vai lá seguir. Vou deixar aqui o arroba passando. É arroba adrenalinamodas, underline oficial. Já ia me dando o branco do IG da loja. Gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Porque senão, eu não termino. Amanhã é sábado, é correria. Mas semana que vem eu vou gravar mais pra vocês, com certeza. Eu já tenho uma ideia de cenário diferente. Pra tirar foto aqui na minha cidade, vocês vão gostar muito. E é isso. Semana que vem, muitas novidades. Desejo que Deus abençoe as vendas de todas vocês. Todas, todos, né? Que tem meninos aqui também. E é isso, meus amores. Se você gostou desse vlog, não esquece de deixar o like. Pra fortalecer nosso canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito. Eu falei do like? Gente do céu! Como que faz com essa memória? Enfim, se eu tiver falado, tô falando de novo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal, se for a sua primeira vez. E já ativa o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom? E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.